O tratamento da diabetes é só tomar o remédio? Não. Principalmente é mudança de estilo de vida. Quando a gente pensa em diabetes, a gente pensa logo em, ah, não posso comer açúcar. Então, vamos entender direitinho o que é o carboidrato, quais são os carboidratos que podem ser consumidos, quais não. Vocês precisam entender o seguinte, a gente tem que comer carboidrato. A gente precisa dessa fonte de energia para desempenharmos todas as nossas funções diárias. Pensar, falar, trabalhar. Só que a gente precisa diferenciar os tipos de carboidrato. Então, a sacarose, que é o açúcar, ela é mais agressiva, entre aspas. Ou seja, ela vai ser absorvida lá no nosso intestino de uma forma muito rápida. Vai dar um pico de glicemia, ou seja, vai encher o nosso sangue muito rapidamente de glicose. E aí, o nosso corpo não vai conseguir colocar tudo de uma vez para dentro das células. Porque já tem ali ou uma resistência insulínica ou um prejuízo nessa produção de insulina. Então, como que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir os carboidratos simples, que é a sacarose, que é, por exemplo, a farinha de trigo branca, ou as massas e os pães feitos de farinha de trigo refinada, ou o açúcar propriamente dito e os doces, de um modo geral, por carboidratos complexos. Os carboidratos complexos, por sua vez, eles não vão se comportar da mesma forma que os carboidratos simples lá no nosso intestino, na absorção intestinal e, consequentemente, na nossa corrente sanguínea. Por quê? Porque eles sempre têm fibras. Então, aí, alguns exemplos de carboidratos complexos. Os grãos ou cereais integrais, as leguminosas, que são os feijões, o grão de bico, a ervilha, tá? Inclusive, por quê? Tem não só as fibras, mas também tem proteína na sua composição. E as frutas e todos os vegetais, legumes, verduras, tá? É muito importante, inclusive, consumir os legumes, incluindo cenoura, incluindo beterraba, tá? Então, diferenciem, aprendam a diferenciar esse tipo de carboidrato do carboidrato simples, tá? Eu agora já sei, eu agora já sei distinguir muito bem o quê? A fome fisiológica, não é? E a fome emocional. Eu agora quase nunca tenho fome emocional. Era raro, era raro a vez que eu não ia ao supermercado e comprava um chocolate. E depois, chegava à casa, era capaz de comer a caixa inteira ou o salário. Ia ver televisão, pô, chocolate ao lado. Ia ler o livro, pô, chocolate ao lado. E agora não, eu tenho chocolate ali no armário, eu não como. Porque não sinto, nem necessidade, não sinto. E eu estou a conseguir isso. E muito facilmente. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu estou no caminho certo e muito bem orientada. Porque cada aula que a gente ouve são orientações novas. E é muito gostoso. É dar prazer. A gente quer sempre te ouvir. Ouvir as aulas. Porque a gente está sempre aprendendo com você. E está sendo muito agradável. Muito satisfatório. Muito bom. Muito bom mesmo.